Música Hoje eu vou contar a história de uma pessoa com Keto na casa 1 e Raho na casa 7, em que Keto representa o passado e Raho o futuro. Então, esse indivíduo vem de um passado em que ele foi o favorito de todos, em que ele desenvolveu as suas habilidades e os seus talentos. Então, ele tinha muita certeza de quem ele era e ele tinha tanta certeza de quem ele era que ele sabia quais eram os seus defeitos, as suas fraquezas, o seu calcanhar de Aquiles. Mas as outras pessoas que conviviam com ele sempre o elodiavam muito, porque aos olhos da sociedade eles eram basicamente perfeitos, muito inteligentes, cheios de habilidades. Então, eles eram notados em basicamente qualquer lugar onde eles passavam, seja por seus atributos físicos ou atributos intelectuais. Na família eles eram o queridinho, dentro da escola o aluno exemplar, em que os professores sempre faziam menção honrosa para que os outros alunos se espelhassem no exemplo dele. Então, ele carregava muita pressão. A pessoa com Keto na casa 1 veio de um passado em que ela tinha que lidar com todas essas altas expectativas, só que na maioria dos casos, elas de fato conseguiam satisfazer as altas expectativas das pessoas e os seus defeitos passavam de alguma forma desapercebidos. Só que essa situação se tornou tão sufocante que eles passaram a ficar invisíveis dentro da própria perfeição ou de uma imagem de perfeição e de aluno exemplar que acompanhou o passado deles. Então, eles se rebelam contra isso, rompendo com esse passado e buscando o Rahu na casa 7, que representa o futuro. Então, esses caras têm tanta noção do que eles não são, que eles sabem pelo que eles se atraem. Então, eles se sentem profundamente atraídos por estar com outras pessoas. E, às vezes, essa aura de perfeição e de aluno exemplar que eles projetavam para o mundo lá fora, podiam, muitas vezes, os isolá-los. Porque eles eram um ideal tão inatingível que as pessoas criavam, que eles foram, às vezes, privados de contato. Então, eles podem ter muita urgência em terem contatos com as outras pessoas. E esse contato vai ser mais intimamente sentido no contato sexual, porque a casa 7 representa amor e casamento. Então, eles podem sacrificar tudo o que eles são, tudo o que eles conquistaram pelo casamento, por estar com outra pessoa. Então, é um futuro que os aguarda de muito apego, de muita interação sexual, romântica, afetiva. E, basicamente, é tudo o que o namorado ou a namorada fala para eles, eles acatam. Assim como as outras pessoas do mundo lá fora. Então, eles podem ser muito populares, porque eles têm muitas habilidades, mas também são muito camaleônicos. Porque Rahu é um planeta muito camaleônico, então eles se adaptam às várias situações. Eles podem ser muito tolerantes, muito mente abertas, muito flexíveis, e de saberem fazer boa interação social com as pessoas. Só que Rahu, ele cria um senso extremo de separação do passado. Então, eles podem ficar um pouco confusos em ceder demais para as outras pessoas, em se perder demais em um relacionamento, de ir muito a fundo, até o limite da razão, dentro de um casamento. Então, isso pode trazer muito caos no futuro, até que eles entendem que precisam unir novamente o seu Keto com o seu Rahu. E, muitas vezes, entender que eles não podem renunciar do passado deles para estar num relacionamento. Que eles não podem renunciar às suas habilidades, às suas qualificações, por causa do outro. É muito parecido com a história que a Cinderela nos ensina, porque ela nunca dava os dois sapatinhos de cristal. Ela contava com a ajuda de todo mundo, com a ajuda de boas almas, mas ela sempre guardava um sapatinho de cristal com ela. E protegia-o. Então, essas pessoas precisam entender que, uma vez que elas integram o seu passado com o seu futuro, que elas têm muito a contribuir dentro de um relacionamento, e muito a ensinar para o parceiro, e também a aprender com o parceiro que o relacionamento não é uma pessoa sendo mais valorizada ou mais estimada em detrimento da outra, que é uma conjugalidade. E que as coisas precisam ser iguais, que precisam ser justas. Então, quando elas conseguem equilibrar a importância delas e o passado delas com a importância do parceiro, com os valores do parceiro, é quando elas têm relacionamentos mais felizes e satisfatórios. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar o joinha embaixo da tela, o próximo vídeo é a astrologia do outro dia. Nos vemos na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho